Estamos aqui com o Bernardo Aguiar, que é um especialista em segurança no trânsito e que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário. Bernardo Aguiar, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Bom, antes de mais nada, se houver eventualmente uma mudança, como a Goretti citou aí, um camarada alterar o freio para parecer que houve uma quebra no sistema, isso ainda vai implicar em outro crime, né? Eu creio que sim, né? Porque nesse caso pode ocorrer a fraude processual, né? A minha especialidade não seria a área criminal ou processual penal, mas acredito que fraude processual, nesse caso, acarretaria um crime ainda maior, né? Ou seja, aumentaria a pena para quem, nesse caso, fraudou. Mas é interessante falar sobre o acidente, né? Que tem acontecido muito por invasão de sinal vermelho e tudo. É importante dizer que o motorista profissional, o motorista convencional, ele tem responsabilidade, motorista particular. Mas o motorista profissional de transporte coletivo, ele tem uma responsabilidade ainda maior. Legalmente falando, é isso? Legalmente falando, ou seja, né? Se por acaso ele praticar lesão corporal ou homicídio culposo na condução do veículo, o fato dele ser condutor de veículo de transporte passageiro, já aumenta a pena dele de um terço à metade. Então é importante que ele entenda que a responsabilidade dele é maior, porque o código já estabeleceu que as responsabilidades, elas ocorrem em ordem decrescente. Ou seja, o maior será sempre responsável pelo menor, o motorizado pelo não motorizado. E todo mundo pelo pedestre. Pelo pedestre. Que nesse caso foi a vítima, né? Que deveria estar sendo protegida por esse código de trânsito, mas que por uma atitude imprudente muitas vezes, ou por... Porque já virou hábito muitas vezes da gente passar no sinal vermelho para ganhar um tempinho a mais. Nós temos aqui a imagem do acidente que vitimou a Cristiane, infelizmente. Muita gente está dizendo que houve uma invasão de sinal por causa desse detalhe aqui. Olha, todos os carros param. Ele não. Ele avança. E aí acerta em cheio. Cristiane é atropelada pelo ônibus. Isso é suficiente para caracterizar que ele invadiu o sinal? Bom, pela imagem, não podemos dizer assim que ele invadiu só pela imagem, né? Mas pelo comportamento dos outros condutores, provavelmente esse sinal já estava no vermelho, né? Ou seja, porque os condutores geralmente no amarelo ainda tendem a passar. Mas nesse caso, os condutores da outra faixa já pararam, então já indica que o sinal possivelmente está no vermelho. Ou mesmo no amarelo. Ou até mesmo no amarelo. Então, o amarelo nesse caso, vamos imaginar que o sinal estivesse no amarelo, né? Então, no amarelo nesse caso indica atenção pare, e não atenção siga e muito menos acelere. Então, nesse caso ele já deveria estar desacelerando e atento a tudo que está à sua volta. A gente chama isso de atenção difusa, ou seja, o condutor tem que olhar para frente, mas olhar para os lados, para frente, para o retrovisor da esquerda e da direita, para que ele tenha uma dinâmica de segurança maior ao conduzir o seu veículo. Isso é um condutor comum e um profissional mais ainda. Mais ainda. Agora, Bernardo, é muito comum as pessoas, quando vem o sinal amarelo ou o verde piscando, elas aceleram para chegar logo e passar pelo cruzamento. Essa é uma atitude prudente? Bom, para um condutor convencional, ela já não é uma atitude prudente. Uma atitude de extrema imprudência, porque você não sabe se o outro condutor do outro cruzamento ali, que vai cruzar com a sua via, ele vai realmente ter essa dinâmica de também desacelerar, parar o veículo no sinal vermelho, ou se ele já está em movimento para ganhar um tempo, como aconteceu no acidente anterior entre os dois ônibus. Pegou um ônibus que estava em movimento nesse acidente. Esse acidente é interessante, se não fosse trágico, porque você percebe que um quer ganhar tempo e o outro já vem em aceleração. Mas uma coisa que o condutor tem que entender, que ao se aproximar de um cruzamento, independente da curta, do semáforo, e ainda mais porque nesses cruzamentos você percebe faixa de pedestre. Em faixa de pedestre, o que manda a lei é diminuir, o que manda a direção defensiva, o comportamento defensivo, gerenciamento de risco, é diminuir a velocidade, redobrar a tensão, para que o próprio condutor tenha condições de fazer uma manobra evasiva adequada, que evitaria um acidente de maior proporção. Nesse caso também poderia ocorrer uma ação evasiva mais adequada, e aí os dois teriam tempo e espaço para promover uma ação melhor. Nesse vídeo aqui do acidente dos dois ônibus, o que a gente observa é que esses carros aqui se comportam como aqueles carros do vídeo do atropelamento. Eles param e o ônibus segue. Também dá um indicativo de que já seria o momento... Olha, eles param aqui, todos eles pararam. E aí o ônibus seguiu, apesar desses aqui pararem. É um indicativo de que este deveria ir reduzindo a velocidade. Isso já indica, com muita certeza, de que no mínimo esse sinal já estava no amarelo. No mínimo, porque o condutor não teria o hábito de parar no sinal verde. Qual é o condutor com comportamento normal, seja ele profissional, seja ele um condutor convencional, que para no sinal verde. Então, muito provavelmente, esse sinal já estava no amarelo, já estaria piscando para o sinal vermelho, e eles já estavam parados. Bom, se o condutor de um veículo, né, condutor de um veículo particular parou no sinal amarelo ou vermelho, o condutor de transporte coletivo de passageiro tem ainda uma responsabilidade maior de parar, estar atento para evitar situações como essa que foram trágicas. Por que que se tornou comum acidentes com ônibus assim? Nós temos até uma imagem que mostra um motorista furando um sinal vermelho no exato local, no mesmo local em que aconteceu o acidente com a Cristiane. Isso aqui foi um flagrante feito pela equipe de reportagem, do Robert Melo e da... Foi um ao vivo, né, do Robert Melo com o Clebson Lustosa. E olha só, o sinal está vermelho, isso aqui é no mesmo local, sinal vermelho, e ele entra aqui apesar do sinal vermelho virando à direita na conversão nesse ônibus do transporte coletivo. Eles costumam reclamar, os motoristas, de falta de tempo, atraso na viagem, no percurso. Como é que é feita essa fiscalização? Que punição ele pode sofrer se perder um horário de viagem? Jorge, deixa eu te dizer uma coisa. Esses acidentes que aconteceram, né, não se justificam, mas eles podem ser explicados do ponto de vista do profissional que está ali conduzindo o seu ônibus. Muitos desses profissionais, eu já estive com eles em sala de aula, eles reclamam muito que eles têm que cumprir tempo. Eles são cobrados pelo tempo, até porque o passageiro, ele não espera, né, ele quer, né, assiduidade, ele quer compromisso da empresa que presta o serviço. Então, ele é cobrado pelos fiscais, ele é cobrado pela própria empresa, para que também ele possa, né, chegar no tempo hábil, cumprir a sua jornada de trabalho, as suas oito vezes, oito, às vezes dez viagens durante um turno de trabalho, né, e quando ele chega ali no curso final, ele já é posto pelo fiscal para que continue ali, né, sem ter um período de descanso para assimilar, para poder ter condições hábeis de ter, até para fugir de situações como essa. Então, assim, provavelmente esse motorista, ele não acelerou sozinho esse ônibus, né. Já existe uma cultura, já existe uma pressão para que ele possa concluir o seu trabalho de maneira mais efetiva, mas aí ele vai comprometendo a segurança, sendo imprudente, desrespeitando a sinalização semafórica. Naquela imagem do acidente da Cristiane, vou pedir para vocês exibirem novamente, tem uma outra situação, vou pedir para deixar até o final. Bom, aí é o momento em que ela invade, ela entra, e ele, acelerado ainda, atropela a jovem recepcionista. Bom, segue a imagem, aí nós vamos ver uma cena que também não é incomum, e eu queria chamar a atenção não só a sua, mas do telespectador que está em casa para esse fato. Nós vamos ver aqui o motorista deixando o ônibus, ele deixa em desabalada carreira, e aí vai tirando a camisa para não ser identificado. Uma fuga. Qual é a obrigação de um motorista numa cena como essa, e em que circunstância a lei autoriza ele a fugir do local? Bom, vamos lá. Em qualquer situação de acidente que possa haver lesão corporal, ou homicídio, em qualquer situação, para qualquer motorista, o que ele deve fazer é prestar o pronto e imediato socorro à vítima. E nunca fugir do jeito que ele fugiu. Ele pode, existe aí uma situação em que ele pode fugir, se a vida dele, a incolumidade dele estiver em risco. Então ele pode, mas nesse caso o ideal é ele ir direto a uma delegacia, ligar para a equipe de resgate, mas isso ao perceber que há um risco para a sua própria vida. O que aparentemente não dá para perceber logo de imediato. Não dá para a gente ver se ele foi ameaçado. O que já existe é uma cultura da fuga também, para que não seja lixado, para que não sofra repressões, tudo. Então há esse comportamento dos condutores. Mas o Código de Trânsito, ele foi criado para respeitar a vida. Então existia uma vida precisando de socorro imediato e a ação desse condutor, de qualquer outro condutor, poderia ter acelerado muito mais o socorro à vítima e trazido para ela talvez até uma chance maior de sobrevivência. Infelizmente não foi o que aconteceu. Bernardo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito bom recebê-lo, obrigado pelas informações.